E aí pessoas, beleza? Iraúdo Barbosa Mais um vídeo aqui no canal pessoal Hoje 2 de maio, 7 e 7 da manhã Mais uma conta que nós vamos fechar aqui A Digi Mais, tá bom? Mais uma conta que está sem utilidade Parada aqui E eu abri essa conta já tem mais de um ano Basicamente E não estou nem usando Só estou ocupando espaço aqui no meu smartphone E vamos lá Vamos lá pessoal Que hoje eu estou com uma pega Até o Itaú já rodou Já hoje cedo Não sei se vocês já assistiram o vídeo do Itaú Ou se vão assistir ainda Eu só sei que foi Então estamos aqui com a conta do Banco Digi Mais Uma continha que eu basicamente usei duas vezes Não sei Mas não tem muita necessidade de ter Essa conta aqui Então vou vir aqui e vamos finalizar ela Porque não tem necessidade Não tem necessidade mais E aqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui É... Pessoal vai se inscrevendo no canal aí Tá bom? É... Não estou conseguindo... Ah, é aqui Pessoal aqui, ó É... Deixa eu ver aqui Informe de rendimentos Inclui segundo titular Essa continha não é muito ruim Mas também não é todo mundo que fala bem dela Tem pessoas que falam muito mal Que vamos ver aqui Que vamos ver aqui, ó Encerrar esta conta Então vamos vir aqui, ó As próximas etapas darão início ao processo de encerramento de sua conta digital Ao término você não possuirá uma conta no Digi Mais Tá bom? Então vamos vir aqui, ó Solicitação de encerramento de conta Solicitação de encerramento de conta Encerrar minha conta Encerramento Vamos vir aqui Vou confirmar Vamos ver aqui se vai agora Encerramento de conta concluída Seu número de protocolo é... É... Esse número aí que vocês estão vendo mesmo Tá bom, pessoal? Então foi esse nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje é dia 2 de junho, pessoal 2 de junho Já encerrei duas contas já hoje E provavelmente vai ter mais contas que eu vou encerrar hoje Tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau Fui